Bom, esse aqui é o terceiro vídeo de Round 6 nesse canal, eu não aguento mais essa série, eu já gravei essa série no Roblox, eu já gravei no Minecraft, eu já gravei no VR, eu já gravei três vezes no VR, inclusive, e essa foi, sei lá, a oitava vez que eu gravei alguma coisa relacionada à Round 6, mas esse ficou legal, eu prometo, ficou melhor que os outros, eu acho. Eu gravei com todo mundo, esse jogo é horrível, tá bom? Antes que você ache que, nossa, vai ser legal, não vai ser legal só porque tem todo mundo. Inclusive, o áudio tá uma merda, se você puder ver esse vídeo aqui de headset, tá bom? É, o áudio tá ruim porque o jogo foi feito assim, foi feito com áudio ruim, pra ter áudio ruim e pra ser zoado. É, é isso, espero que vocês gostem. Por favor, dá like nesse vídeo, eu tô passando fome. Ah, e outra coisa antes de começar o vídeo é que eu tô fazendo live todos os dias lá na Booyah, e lá você pode juntar pontos me assistindo e trocar por Pix, tá ligado? Trocar por Crunchyroll, trocar por Netflix, tem um monte de produtinho lá e é isso, basicamente, então assiste minhas lives. Dá like nesse vídeo e agora sim, vamos pro Round 6. Nós somos o BTS. Round 6, Round 6 a gente tá aqui pra gravar, a gente tá aqui pra gravar o Round 6. Aê, aperta o botão, 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 aperta o botão. sobe, 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 sobe subi, subi, chupa, chupa chupa, ninguém me tira daqui saia daqui, seu merda lixo filha da puta, filha da puta, vai tomar no seu cu seu merda, se for irmãozinho se for irmãozinho se for irmãozinho se for irmãozinho, não 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 te bater, te bater sai, sai, sai sai, sai sai, to me focando aqui ali, 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 o cara, o cara, o presente foca o pimenta, foca o pimenta, pimenta, pimenta pimenta, 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 pimenta pimenta, pimenta, pimenta tá boa o que aconteceu? o que que rolou? valeu, ae ae otário, otário, lixo, valeu nossa, como você grita né, filha da puta oh vem aqui, vem aqui como assim? ai meu deus ai meu deus ai meu deus oi, oi amigos oi, opa, bom, bom, bom ele é sujo, ai, vocês tem que me pegar? tem que pegar ele pega ou não pega ou não, eu sou percureiro rapaz não 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 sai fora meu parceiro não, não, não cheguei não não, que, 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 sai ta aqui não, Marceline valeu valeu, não não, 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 não uuuu, eu ganhei eu ganhei, chupa, chupa eu sou o melhor eba, vou pagar a cirurgia pra minha família abrir o olho yes mestre, cachorro, mestre, cachorro, oi ae, ganhei, ganhei ganhei, ganhei discurso, 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 discurso brigado, brigado, ó, eu ganhei 9 milhões e eu queria dizer que eu vou gastar tudo nos filmes da Dan Sandler ai ae ai ai, não me bate, para de me bater ai, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim sai de perto de mim não não vai na... cor, corre, que me pega corre Marceline Eita aí. Eu vi, eu vi um copo fraudurando aqui na minha frente. Eu fiz aqui nada, eu fiz aqui nada. struckissen. Valeu, Melito. Marvin rato, Marvin rato. Vai, 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 cair, Otários. Ah rapaziada, me segura. Aê, 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 tô vivo. Well, well, well. Vem com meu pastel. Pica! Não! Aaaaai! Aaaaaai! Aaaaaai! Aaaaaaai! Boa, Leozinho! Leozinho! Ixi, que demoníaca! A boca aí, ó! Morreu! Vai, boneca louca! Doida! Maluca! Chapada crente! 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 Galera, corre! Puta! Nooo! Otário! Caramba, que boneca feia! Caramba! Que bonequinho feio! Meu Deus! Aaaaai! Ganhei! Eba! Ele ganhou mais uma vez, agora ele vai gastar em música! Aeeee! Discurso! 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 Pera aí! Eu sou muito bom em ganhar de vocês, galera! Olha lá, olha lá, olha lá! Ih! Não! Ei! Não! 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 Me dá! Não! Eu vou morrer! Agora o mundo se fodeu! Vou passar os muitos! Aeee! 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 Beleza! Timinho! 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 Quem que é time? Quem que é time? O trio Parada Mole! 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 Tá, vamo, vamo, vamo! Valeuzinho, valeuzinho! Valeuzinho... Ai! Pega esse filho da puta! Pega o Melito Macetei, macetei Boa, boa, pegou Acabou não, acabou não Cadê ele, cadê ele Aqui, peguei, peguei Peguei a arma dele É o Marvin, é o Marvin Aqui, aqui Cadê, cadê, cadê Vem pra cá, galera Vem pra cá, rapaziada Aê, boa time Boa Leozinho, boa Leozinho Vambora, vambora Ih, rapaziada Faco verde, faco verde Faco verde, faco verde, faco verde Valeu, rapaziada, valeu, rapaziada Valeu, rapaziada, não sei o que eu vou matar não Eu só tô correndo, porra, foda-se Tira o vermelho, vou tirar tudo do vermelho Só com pimenta, só com pimenta. Papai, papai. Papai! Caralho, corre, corre! Não! Corre! Tá aqui! Léo! Vou morrer. Meu Deus! Aê, Léo, aê! Vai, filho da puta! E aí E aí E aí E aí E aí Valeu não E aí E aí E aí E aí E aí Moleque doente